Meus queridos, estamos finalizando aqui uma instalação de uma longarina que acabamos de instalar. Estou fazendo esse vídeo porque essa longarina é difícil de achar no mercado. Muita gente vem atrás, corria atrás e não tinha uma longarina para atender o Freemont. Algumas versões do Fiat Freemont vêm sem esse bagageiro, sem essa peça no teto. Então fizemos essa instalação. Para demonstrar para alguns clientes, para verem como é que fica o acabamento dessa longarina. Essa longarina nós pegamos aqui no teto. Essa longarina tem uma fixação interna. Precisa furar o teto para fixar essa longarina. E você repara que deu um acabamento perfeito. É isso aí. Essa longarina aqui nós temos disponível nas cores preto, como está nessa instalação, prata e cromado também. Dependendo da cor do carro, a opção de cor vai ser bem importante. Eu acho que a preta ficou show de bola nesse Freemont. É isso aí galera. Mais detalhes, se quiser mais informações, tem o nosso e-mail aqui embaixo, tem o nosso telefone, nosso endereço. E é só perguntar qualquer coisa que estamos disponíveis aí para passar maiores detalhes. Auto 330 acessórios. Tem tudo para o seu carro, para o seu SUV e para a sua picape. Tem tudo para o seu carro, 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 para o seu carro Obrigado.